Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A polícia realizou hoje a prisão de Angínio, identificado como o líder do tráfico de drogas do centro de Manaus, como o braço do PCC. Segundo informações, o traficante foi preso quando tentava adquirir armas de fogo para investir contra a facção inimiga. E agora vamos às atualizações da Covid-19. Foram confirmados mais 882 casos da doença aqui no Amazonas e mais 5 óbitos, elevando para 3.422 total de mortes. 164 pacientes estão internados, 98 em leitos clínicos e 66 em UTI. E tem outros 72 pacientes internados aguardando a confirmação do diagnóstico. E agora vamos falar do Proxamin. Governo do Estado avança com as ações do Proxamin no Igarapé do 40. A previsão é que 1.300 imóveis sejam retirados do leito do Igarapé. O projeto prevê a construção de uma via interligando o Distrito Industrial à área central da cidade através da Manaus Moderna. Vai ser uma nova opção para os motoristas que utilizam a Avenida Silves para acessar o centro da capital amazonense. Para essas e outras notícias, acesse o Portal Norte de Notícias. Eu sou Joana Rebouças, do Portal Norte de Notícias.